Fala galera, beleza? Layspeed de volta aí, continuando com a nossa série do Need for Speed Monster Wanted. Pra quem viu no episódio anterior, nós perdemos a M3, né? A minha tinha falado que no início da corrida encontrou uma mancha de óleo no início da corrida e pediu pra gente terminar a corrida rápido, porém, nosso carro teve uma bane e acabamos perdendo o carro pro Razer. Então agora nosso objetivo é trazer a M3 de volta. E o nosso primeiro rival é o Sony, então bora fazer aqui umas corridas pra poder desbloquear ele e também fazer os Milistones. Bora lá então. Race Event, temos um circuito, duas voltas, uma sprint e uma corrida de eliminação. Tá. O que eu vou fazer? Eu acho que aqui o tempo pode dar certo. Eu vou fazer esse circuito e a coisa de eliminação primeiro. Depois eu vou na sprint. Por quê? Porque a probabilidade de polícia ali tá no máximo. E depois quando acabar a sprint, se a casa da polícia for vir, eu já faço os Milistones da polícia e já encerro. E daí no próximo episódio a gente enfrenta o chefão. Então bora lá então, bora começar aqui. Um circuitozinho, a gente tá com o ponto, né, que a gente ganhou no... Não ganhou não, que a gente comprou, né, depois da gente ter perdido a M3. Então vamo lá. Bora. Dei um Hobalt, dei um ponto, dei um Golf GTI. Beleza. Cara, deixa aí o Alphonse pra vocês o seguinte. É... Se acaso, se acaso a gente conseguir ganhar o Golf do Sony, eu quero ir com ele até o Karma do Baron. Quando a gente conseguir, se acaso a gente conseguir chegar lá com o Golf GTI e conseguir pegar o Porsche Carmas do Baron, aí, mano, eu vou ir pro Porsche até... Ai, mano, até o final da prova, até o final da prova, até o final do jogo, no máximo. Mas daí com outro Razer eu seleciono outro carro. Oh, mano, sai da frente. Problema com essas batidinhas, velho, isso que é o ruim. Essas batidinhas aí que é chato, viu? Mas beleza, então em primeiro. Isso aí não dá pra reclamar. Se acaso também alguém for perguntar, mas você vai correr com todos os carros dos chefões? Não, eu não vou. Quando eu zerar o jogo e tal, aí eu posso correr sim. Se acaso os designs estiverem liberados, aí quem sabe. Eu posso ajudar com os carros dos chefões sim. Mas daí só no modo corrida livre. Agora, na carreira, eu não vou fazer isso não, cara. Porque eu teria que gastar dinheiro pra colocar as peças e tal. Nossa! Pra gastar muito dinheiro. Então, eu prefiro gastar um pouquinho no copo de tri, um pouquinho no Carmas. E um pouquinho no último carro quando a gente for enfrentar o Razer. E a gente vai dar com um balde bom. Uma quantia boa pra poder turnar o carro. Beleza, a primeira coisa foi tranquila. Tinha na primeira volta que eu não curti muito. Mas não tem problema. Importante que a gente terminou aqui em primeiro. Beleza. Tá. Nossa, verdade. Se eu aproveitar... Deixa eu ver se é uma gameplay aqui. Na Imperial. Isso. Tira também. E tira. Beleza. Verdade. Aí, pronto. Agora sim, tá em quilômetros por hora. Tira o retrovisor ali também. Agora aquela câmerazinha quando aparecer... A polícia também não vai aparecer mais. Beleza. Bora vir aqui. Aí, no próximo episódio, a gente já enfrenta o chefão. Beleza? Bora lá. Ó. Ó. Beleza. Moço. Moço, foi muito beleza. Caralho. Tá, a pescação. Os caras tão se destruindo ali atrás. O Golf GT ali... O Golf ali se enroscou ali. Deu pra passar o... O A3. Essa corrida aqui é de eliminação. Então, não tem muita coisa pra dizer. A cada volta, o último colocado sai. Só isso. Eu achei que eu já tinha falado o que... O que iria acontecer com a gente, com a BMW no vídeo passado. Antes da gente enfrentar o Razer. Eu acho que já tinha falado, mas não tinha falado não. Só tinha falado. Só que... Quando a gente for enfrentar o Run, que o Run ia pegar um DB9. Só isso daí. É, só 11 segundos de diferença. Tranquilão. Mas, cara, uma coisa que eu quero fazer mesmo é tentar pegar todos os carros dos chefões pra deixar na garagem. Isso eu quero fazer. Isso eu quero e muito fazer. Agora, correi com todos eles. Não. Não vou fazer isso, não. Mas, quem sabe, quando eu zerar o jogo e tal, e for fazer umas... Ai, meu Deus do céu. Fazer umas corridas aleatórias. Aí, quem sabe. Cara, quase que eu bato ali. Caramba. Boa, agora o fio. Beleza, mano. Suave. O cara vai ficar... Meio humilhante a distância, hein. Ai. Ai, daí não dá nada. Não dá em nada. Beleza. De novo eu tô falando beleza. Suça na motinha. Sua mesmo. Ó, até trouxemos as folhas. Legal. Beleza. De novo, mano. Caralho. Bora fazer esse sprint. E aí, se acaso a polícia chegar, a gente já faz os Milestones. Tranquilo. Vamos lá. Tem um Golf GTI, tem um... Ô, caralho. Acho que é aquilo ali, um Audi TT, né? É um TTzinho. Um Audi TT e um Audi E. É pra um Audi R3, um Audi A3. Tô ficando louco, né? Tô tendo a mão no Gustavo. Ah, meu irmão. Eu conheço os atalhos desse jogo. Ó, atrapalhou. Será que vai dar pra atrapalhar? Onde é? Atrapalhou, mano. Bloqueou um. Acho que foi o A3 que bloqueou. Caraca, velho. Deve atrapalhar os caras ali com a rosquinha. Ai, mano. Bom, não, mas... Esse balde de água me ajudou mesmo a desacelerar um pouquinho. Vamos ajudar. Ah, 59% de sprint. Tranquilo. Cara, esse mapa do Monster Hunter é muito da hora, velho. É da hora pra caramba. É que tem uma coisa, né? O que o... O que tudo deu certo no Underground 1 e 2, colocaram tudo motion wanted. Porém, a única coisa que o pessoal queria mais seria ter opção de ter com a vida noturna. Cara, por mim, tendo o guardão noturna, tendo o sabor em dia, em dia... Por mim, tanto faz. O importante é o jogo ter uma boa história e ser bem chamativo. Isso que é o importante. Caramba, eu não vi que já estava chegando no próximo do final. Caramba, eu não vi que já estava chegando no próximo do final. Olha só. O Audi. Ai, um galzinho aqui. Vou mostrar aqui. Ya, mano. Quase eu bato no PT ali. A polícia Não atrapalhou Mas a polícia tá no rádio Falando que tá rolando uma corrida Aquele cajão lá atrapalhou Atrapalhou o segundo colocado A polícia tá pra lá, mas Nem pra ver Onde a coisa tá rolando A polícia não vem Vamos ver se ela vai aparecer aqui É, porque a probabilidade De polícia tava no máximo De olho no mapa Ó, tá pouco, cara E a polícia não vem não, mano É, deu pra completar, mas a polícia não veio Que estranho Ah, beleza, não tem problema Beleza, as corridas completadas Então bora ir pros Milestones Vamos ver, visto que bater em dois carros da polícia Ficar menos Tentar completar em menos de 4 minutos Ficar mais de 2 minutos Vou fazer um radar 130 km por hora Tá bom então Bora começar Bora começar A polícia não vem A polícia não vem Pursuit Breaker is marked in the world with a Pursuit Breaker icon. Now, to drop the heat on your ride, just park in a safe house for a while. Cops lose interest in rides that disappear from the streets. But if you need to drop the heat fast, roll into a shop and change your look. Body kits, beans, if not matter, as long as they can't recognize your ride. Back with our Ford Sport. Caraca, man! I'm here, man. What is this, man? Man! Vocês perceberam que ela própria ficou se batendo ali sozinha? Para ela poder me acompanhar. Eu tenho que estar a mais ou menos 100 km por hora. Olha isso! Mano, nem é zoeira. Eu nem estou pressionando com tudo o gatilho. Está pela metade. Beleza. Vamos aqui. Vai. Uma. Bateu. Duas. Caramba, mano! Estou aqui, velho. Só preciso completar esses dois minutos. Tô mesmo. Tempo já encerra. Um, 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 um. Ela tem dois mundos Tá, tudo bem Deixa eu atacar a mão Tá Oi, ai meu Deus do céu Toca Me dá um totó Isso, valeu Deixa ela se embaralhar toda Ai, que delícia Mano De ficar por tempo certo Boa Ela só deu um chega pra lá em mim E pronto Tá, vem 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 Ah Vai Será que eu vou conseguir completar o tempo? Será? Vamos Vem Vem Filha da mãe não caiu Ela ficou presa Dá um Ah, já tem outra Nossa, velho Vai ser tenso aqui então Sai Trinta e nove É, mano Acho que vou ter que abrir Uma outra aqui Pra destruir Pra poder fugir Dela em pouco tempo Formar a interrupção Continuando É, eu vou dar Peraí Deixa eu ver aqui Eu vou ficar aqui mesmo Ah, beleza Suave Beleza Deu pra completar por pouco tempo Deu pra completar Quando assim Eu preciso 20 aqui Daqui já vai dar o tempo certo Tem que fazer 130 km por hora Então vamos lá Nossa, mano Que intenso Eu achava que não ia dar o tempo E acabou dando certinho Cagado Outro tranquilo também O Sonic quer te enfrentar Mas o Sonic tá pronto Pra enfrentar contra a gente Mas isso vai ficar Pra um próximo episódio Bom, espero que vocês tenham gostado Informar por essa interrupção Aí no meio Se gostaram Deixem um favorito Se inscrevam no canal E compartilhem com seus amigos Você que é novo E tá entrando no canal Deixa o like aí, mano Se inscreve aí Pro canal Se crescer E fortalecer mais ainda Que vocês inscritos Estão chegando Seja muito bem-vindo E é isso, cara Obrigado a todos Por terem assistido Um abraço E falou Até o terceiro episódio Enfrentando o Sonic E aí E aí E aí E aí E aí